Eu tenho que dizer pra vocês que depois daquela tentativa de estender o universo cinematográfico do Alien que Ridley Scott tentou fazer com Prometheus, eu fiquei bem broxado. Eu perdi muito o tesão pelos Aliens do jeito que eu tinha. Apesar de que, né, até o terceiro Alien ali eu consigo assistir tranquilamente. Dali pra frente é tudo muito difícil, então eu não posso culpar completamente o Prometheus. Mas é que Prometheus, pra mim, ele é muito ruim. Todo mundo faz a piadinha de Prometheus, mas não cumpriu-os. Olá, pessoas! Eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd, Rabo Gente, o tipo crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Eu tô aqui pra fazer o react de Alien Romulus. Alien Romulus que vai sair em agosto e eu não sei o que esperar desse filme. Eu vi o primeiro trailerzinho, teaserzinho que mostrava alguma coisa, acabou de sair o segundo trailer. Talvez saiam mais alguns. E, como eu disse antes, eu não tô assim com uma grande expectativa. Eu digo pra vocês que eu tô com mais expectativa pra série Alien. Saiu uma notícia que nessa semana acabou de ser filmada. Do Noah Hawley, que é o cara que fez a série Fargo. Se você não viu a série Fargo, assista a série Fargo. Uma das melhores séries que tem por aí. Tem cinco temporadas. Todas as temporadas são boas. Tem uma melhor que a outra, mas todas as temporadas são boas. Então assista pra você saber o que você esperar da série do Alien que vem por aí. Mas a gente não tá aqui pra falar da série do Alien. A gente tá aqui pra falar do trailer de Alien Romulus. Então vamos ao que interessa, que é o trailer de Alien Romulus. Lembrando, uma coisa muito importante. Se aparecer um borrão aqui, se aparecer uma imagem diferente aqui, é porque desmonetizaram esse vídeo. Uma coisa que alguns estúdios fazem. Não entendo por quê. A gente tá fazendo propaganda publicitária de graça pros caras. E os caras ainda assim ficam bloqueando os conteúdos pra gente não ganhar dinheiro em cima dele. Que bobagem de grantesca. Eu ganho muito de... Nossa senhora, o YouTube me dá rios de dinheiro com o conteúdo dele. Mas vamos ao que interessa. O react do trailer de Alien Romulus. Play. Quero, quero fazer. Quero fazer a reação. Quero sim. Com certeza. E peraí, tá rápido isso aqui. Tá rápido isso aqui. Peraí, 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 peraí. Por que tá rápido? Não sei. Deixa eu ver aqui. Peraí. Vou começar na normal size. Cadê o time? Time, 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 time. Playback. Oi? Por que tava rápido? Speed. Reset speed. Peraí. Reset speed. Eu não quero assistir tudo correndo. Agora sim. Aê. Entramos em 30 minutos. Por que tava rápido? Eu não sei. Navezinha entrando. Romulus. Murtur, tur, 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 tur. 9 mil. Musiquinhas. Ah, que lindo. Em agosto. Falta pouco. A ambientação tá bonita. Isso tá. Sem dúvida. Diretor da Morte do Demônio. Não é o Sam Raimi, tá? Não sei. O Homem nas Trevas. Bom, algumas coisas ali que a gente não sabe o que é. Os monstrinhos. Facehugs caindo na água. Essa coisinha de ir na água também não me é estranho. Eu já vi em algum lugar. Uau. Bjorn. Mas você é palhaçada. Você cai na água e é palhaçada. War. War. Facehugs agarrou. Dois. Meu Deus. Se fudeu. Se fudeu. Run, Forrest. Run. Eles foram em busca. De uma nova vida. Mentira. Eles foram assaltar, que eu sei. E ela os encontrou. É menina. O Alain é menina. Uia. Tudo bem? Uia. Acendeu a luzinha dentro. É um robozinho essa moça? Pra acender a luzinha assim, já pode ser robozinho. Porque não é assim que funcionam as coisas. Navarro. 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 Comandante Navarro. É robozinho. Tá babando branco ali. É robozinho. Eu acho que é robozinho. Ó, o trailer tá muito bom, viu? Se o filme vai ser bom, eu não sei. O trailer... O trailer tá legal. Ah! Impacto. Ou seja, vai ter impacto ainda. Meu Deus do céu, vai morrer todo mundo. Já sei como vai terminar o filme. Eles vão soltar a nave pra explodir no Alien. E daí vai ter um Alien solto e vai matar todo mundo. É igual o primeiro Alien mesmo. Além do Ramalos. 15 de agosto no cinema. Olha, achei interessante. Bonito. Bonito tá, né? Você quer mesmo fazer isso? Então, quer invadir e roubar equipamento altamente restrito. É, esse roteiro, essa trama... Eu não sei se vocês sabem que o Fede Alvarez também fez o Homem nas Trevas. Exatamente o mesmo roteiro do Homem nas Trevas. Homem nas Trevas. O grupinho lá invade a casa pra roubar alguma coisa de alguém que tá lá. E aí, do nada, eles descobrem que o cara ceguinho que eles foram roubar é um cara mother fucker que destrói e mata todo mundo e resolve tudo. Um super mother fucker, herói. Mother fucker, super vilão. Então, eles estão invadindo e roubando equipamento. É a mesma história. É a mesma trama. Outra coisa importante. Não é porque é a mesma trama que necessariamente vai ser ruim, tá? Também isso é muito importante. Às vezes o diretor pega uma trama incrivelmente batida e consegue entregar um filme muito mais legal do que a gente tava imaginando. Pode ser a nossa única saída. Entramos e saímos em 30 minutos. Também é a velha frase de filmes de assalto. Entramos e saímos em 30 minutos e dá tudo errado. E não, vocês não saem em 30 minutos. Citação prometeu o Romulus. O que é isso? Referência às pessoas. Vocês são de referência da internet. Mutudur 9000. Tem a ver o quê? É uma referência? É uma homenagem ao Alien? Ao Hal? Hal 9000. 2001? Em agosto. Olha lá. Eles estavam estudando o Alien aqui na Estação Espacial. Só pode ser isso. O que é isso? Não sei. O Homem nas Trevas. É a mesma coisa do Homem nas Trevas. Os alienzinhos já estudaram. Fugiu um. E aí eles vão atacar o Bjorn. Bjorn. Coitado de Bjorn. Bjorn vai ser o primeiro a morrer. Coitado do Bjorn. Não deu nem pra aproveitar muito bem no filme. Ficou legal isso. Run. Tem vários. Vários Facehuggers. É isso? É. Os Facehuggers saindo ali. Vários. Eles foram em busca de uma nova vida. Não. Eles foram em busca de roubo. Eles foram roubar alguma coisa. Não foram em busca de uma nova vida. Não me engana isso não. Oh, a gente. Como eles são ladrões. A gente não pode torcer pra ladrão das regras de Hollywood. Se é ladrão. Que nem, por exemplo, o filme lá do Dungeons & Dragons. Que é honra entre ladrões. Aqui no Brasil virou honra entre rebeldes. A gente não pode falar de honra entre ladrões. Povo hipócrita do cacete, né? Ela encontrou... Ela, ela, ela... Então, aqui essa cena aqui. Entrou essa moça que é uma robozinha. E eu tô na dúvida. Essa coisa aqui de acender a luzinha atrás. Pra mostrar que tem um bicho dentro. Eu não acredito que seja muito bem assim que funciona dentro da gente, não, tá? Acho que é um pouco diferente. Mas tudo bem. E aí aqui tem uma hora que ela solta espuminha. Essa coisa de espuminha que é o robozinho. Os robozinhos do Alien soltam. Aí todo mundo se une pra enfrentar os monstros alienígenas. Matadores de gente. Motherfokers. Um dos melhores monstros da história do cinema. Tá legal, ó. E essa daqui deve ser a Final Girl. A que sobrevive e mata todo mundo, né? E aí tá dizendo que 5, 4, 3, 1, a nave vai explodir. Vai atingir alguma coisa. A hora que eles fogem, eles carregam um ou outro alien com ele. Essa trama a gente já sabe. De novo. Ser uma trama batida não é exatamente um problema. Não é uma coisa ruim. Trama ser uma trama conhecida. Desde que faça bem feito. Desde que coloque a emoção. Desde que coloque suspense. Desde que faça a gente se agarrar nas cadeiras. E torcer pelos personagens. Tem que ter bons personagens pra gente torcer por eles. Se a trama é repetida, basicamente a gente já viu todas as histórias. A diferença é como as pessoas entregam essas histórias. Eu não tô, assim, ansioso. Eu gostei. Eu gosto do Fred Alvarez. Eu gostei do último Evil Ted que ele fez. Também não acho. Sim, mas é um bom filme. E eu gosto do Homem nas Trevas. Mas, como eu disse antes, eu tô realmente curioso. Realmente ansioso. Realmente esperando a série do Alvarez. Quando vai estrear? Não sei. Acho que ano que vem. Terminaram as gravações. E eu estou curioso. E aí, você quer muito ver Alien Romulus no cinema? Você acha que vai valer a pena assistir Alien Romulus no cinema? Responda a minha pergunta. Deixe a sua resposta nos comentários. E se inscreva no canal. Deixe o seu like. Manda um super valeu. E vamos discutir lá no Ao Vivo mais sobre Alien Romulus. Os Ao Vivo acontecem toda terça, quinta, sábado e domingo às 10 horas da noite. Às vezes acontecem em outros dias também. A gente tá fazendo um esqueminha lá bem legal que tá tendo live quase todo santo dia. Então é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu like, responda a pergunta. E a gente se vê muito em breve, porque tem muitos vídeos aqui no canal pra você. É isso aí. Valeu!